A Americanas é extremamente apegada ao título para te posicionar organicamente. Então, quando a gente pode usar lá, pô, eu vou usar sem caracteres, usar muito bem usado, escolhendo as palavras-chave e não ficando em títulos muito genéricos. Então, por exemplo, a gente tem o gato risonho em feltro 25 centímetros de altura. Legal, ele pode ser usado para quê? Ele é usado para decoração? Ele é usado para decoração de quarto infantil? Ele é usado para... Para quê que ele é usado? A mesma coisa lá na cirúrgica. Se eu tiver um produto que é para um tratamento de joelho, se é para alguma doença específica, se é para algum tipo de lesão específico, eu posso trazer isso no meu título. Na verdade, eu devo trazer isso no meu título, porque senão eu estou disputando um título genérico. Aqui a gente tem, por exemplo, a bengala na cirúrgica. Se eu deixar ele extremamente básico em bengala de alumínio, eu estou aparecendo junto com mais mil bengalas de alumínio. Quando eu coloco bengala de alumínio, terceira idade, ou tipo, começo a melhorar esse título, em medicamento a gente coloca muito a função, se é para quem tem osteoporose, se é para quem tem... Você começa a ser mais específico. Então, isso daí ajuda, tá? Os nossos títulos sempre têm que ser voltados para a aplicação dos nossos produtos. Entendi. Isso daí é o que tira a gente de uma busca extremamente disputada. Eu sempre uso o exemplo do SSD, que é uma peça de computador, né? Há uma época a gente vendeu isso. Cara, é um mercado que todo mundo queima preço, um monte de gente ainda importa do Paraguai, faz uma doideira com preço na internet. O que a gente fez? A gente posicionou ofertas para modelos de computadores específicos. Então, eu tinha o SSD, que era para o Samsung, modelo X. O SSD, que era para o Samsung, modelo Y. Então, isso me tirou da busca. SSD, eu nem tentava, nem pensava em aparecer. Então, eu não vou nem pensar em aparecer como boneca, porque boneca vai vir de tudo. Vai vir de Baby Alive, vai vir um monte de coisa. Então, eu vou me posicionar para uma busca um pouquinho mais específica, que vai ter um volume de venda menor no primeiro momento, mas a nossa ideia com esse título, para todo mundo que está aqui, quando você faz um título mais amplo, a minha ideia é ir acumulando venda, porque acumulando venda, eu acumulo relevância inteira para a minha conta. E aí, eu vou ficando mais relevante. Eu tenho um menor risco de perder meu seller index, eu começo a ter menores impactos, né? Por qualquer motivo, na minha conta. Meu anúncio já está na Americanas, né? A minha oferta. O que eu faço agora? Ajusta e faz o reenvio das informações. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, eu posso entrar lá, fazer a edição, a reedição dessas informações? Pode entrar lá, fazer a reedição das informações. Ela vai demorar um tempinho para publicar. Ali dentro, publicou, já era. Entendeu? Assim como se você identificar e falar, nossa, esse produto que eu vou anunciar, eu poderia ter dois anúncios dele, porque 100 caracteres foi pouco, eu poderia ter ele para essa função, ele para essa função. Você tem que fazer dois anúncios, entendeu? Não pode ser o mesmo SKU e nem o mesmo EAN. Você vai ter que usar SKUs e EANs diferentes, mas você tem que fazer. Porque é igual a gente tem produto dentro da linha de esporte, né? Aqui dentro. Na cirúrgica, a gente deve ter item também assim. Que eu tenho a bolsa de água quente, como está aqui da cirúrgica. Ela pode ser para cólica menstrual, mas ela pode ser para tratar uma lesão de um esporte. Então, não são anúncios iguais mesmo, não são ofertas iguais que eu vou fazer. Eu tenho que trazer, às vezes, uma primeira foto diferente, eu tenho que trazer um título totalmente diferente. Isso é muito comum em itens de proteção que servem para boxe, kickboxe, muay thai. Se você colocar uma foto que tenha a ver com muay thai, você tem muito mais chance de alguém que está buscando um protetor para muay thai clicar. Então, a mesma coisa se aplica ao nosso negócio, né? Dentro dos itens de vocês, tá? Importante. A gente tem a primeira foto. A primeira foto, ela tem uma função. Não é a Americanas indexar a gente mais, dar mais relevância para a gente, não. É realmente a pessoa clicar. Por isso que ela tem que ser uma foto. Se você está num ambiente padrão, todo mundo usa a mesma foto do fornecedor. Cara, eu tenho que usar uma foto diferente, testar pelo menos uma foto diferente. Eu posso ter lá, em algum momento, testar a mesma foto, mas eu tenho que testar uma foto diferente. Porque a primeira foto, ela tem a função de deixar claro o produto e a pessoa clicar. Ela clicou, eu tenho as demais fotos. E aí, essas fotos dentro da minha oferta, elas vão ter a função de aumentar a minha conversão. A gente sempre divide em relevância direta e relevância indireta. Relevância direta é o que te impacta diretamente no teu posicionamento. E relevância indireta é aquela que, se ela não estiver bem tratada, ela vai impactar em algum dos seus posicionamentos. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma